Olá gente, hoje vamos fazer uma caçada, mais uma caçada, né? Por aqui, nesse mato aqui, para ver o que a gente vai encontrar. E não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal Cris Detectorismo e Aventuras, também no canal do Celula Mê, Dimas Rodrigues Detectorismo, dê uma visitadinha lá no canal dele, se inscreva no canal dele, que ele é gente boa também, gente fina. E vamos ver o que Deus preparou para nós, deixe seus comentários também, e até daqui a pouco. Gente, agora vamos ali, naquele outro pé de árvore ali, porque ali tem muitas quentinhas. É um local que o pessoal que trabalha nessa opa aqui, senta para descansar. Então, vamos lá para ver o que é que, se nós achamos alguma coisa. Olha aí, Dona Cris cismou com essa árvore, porque o pessoal fica sentado aqui. Vamos ver, vamos ver? Vamos ver, por causa da quantidade de quentinhas. Quentinha, quentinha, quentinha. Vamos ver, vamos ver. Não acendeu não, Alice. Vai dizer que ele descarregou a bateria agora. Ah, acendeu agora. Pronto. Eu sismei com quantidade de quentinha. Então, aqui, ó, limpo. Limpo e essa quantidade de quentinha ali, ó. Eu sismei com isso aqui. Ô, povinho, né? Vou notar que os piões ficam deitados para descansar, por causa do papelão que tem aqui, eles descansavam. E também, a quantidade de quentinha, que eles vinham no sol e ficavam para descansar. Entendeu? Então, eu vou fazer uma... Varredura aqui, né? Uma varredura aqui, para ver se acham alguma coisa. Pelo menos a dentadura quebrada. A dentadura de ouro da bateria. Vai, 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 vai que eles morderam o osso e quebraram a dentadura e jogaram aqui. Já? Já? Será que você estava certa? Será que eu estava certa? Vai lá. Vamos ver o que ele... Deixa eu... Deixa eu ver logo. E é alguma coisa. Será que é o... Tuputup? Tuputup. Vou achar por aqui. Aproveita. Tuputup. Tuputup. E aí, o que é? O que será que Dona Cris achou aqui? O que é? O que é? Já saiu. Saiu. Saiu, saiu. Então, nada é isso. As quentinhas delas, enroladinhas. Vai tirar o óculos pra ele se enxerga. Mais quentinha, enterrada. Um prego, um pedaço, quebrou-se. É o bichinho, tu quebrou ele. Foi, o Otávio deve estar aí. Vê aí se acha o resto. Por aqui. O Pimponte está dizendo que está aí, rapaz. O Pimponte disse que está aqui. Está aqui não é prego. Mas caiu no chão aí. Deve ter caído. O que é isso? É aqui. Achei. Achei. Achei é o quê? O que é isso mesmo? É, sei lá. Mas deve ser alumínio. Está com cara de alumínio de quentinha. Não. Não parece não. Está parecendo com alguma coisa de... De alumínio. De enfeite, alguma coisa assim ó. É? Desenhadozinho. É. Mas apitou tanto ali, que eu acho que tem mais coisa. Mais um sinalzinho aqui. Tu achou o quê ali mesmo? Alumínio. Alumínio. De alumínio. De alumínio. Vamos ver o que é que tem aqui. Oi. Oi. Achei. Vem cá, camaracinha. Está em cima desse... Quase em cima da terra aí ó. Aqui como estava fofo, olha. O que eles deixaram aqui ó. Deixaram não. Porque eles perderam. Perderam. Perderam a moedinha. Perderam a moedinha de 25 centavos. Vai levar os bichinhos à falência. É fácil. 25 centavos. De que ano mesmo? Sei não. Também não sei. Você está sem óculos. Que eu não estou enxergando nada. Vinte e cinco centavos. Em 1995. Alguém dormiu. E deixou cair. E o meu cofrezinho... Agradece. Vamos olhar mais. Tem alguma coisa. É o alumínio. É o alumínio. Aqui você vai achar muito alumínio aqui. O pessoal comia aqui. Achar vinte e cinco centavos aqui é sorte minha filha. Depois eu vou tirar isso aqui ó. Vai tirar o papelão. O papelão. É muita insistência. Mas por que o papelão? Eles dormem em cima do papelão. E agora? O que será que será? Será que será? Será que será? Será que será? Vai que eles deixaram aqui uma botija. Uma botija. Uma botija. Tocadeta nisso. Tocadeta nisso. Tocadeta papai noel. Tocadeta papai noel. Tocadeta papai noel. Saiu foi. E eu não vi. Você empurrou por lá. Não tem como meu mente. Está na mão agora, está vendo? Está na mão. Chega para cá para amarecer. Bota aí no seco, vai. Será que é ouro? É isso aqui. É alumínio. É alumínio. Já achei. Já é uma placa de carro. A placa do carro, já pode emplacar. Já pode emplacar o carro, está vendo? Vamos lá, desempenna ela. Vamos desempenar. A placa do carro. A placa do carro. A placa do carro. E o motor. Ainda tem a caixa de marcha, tem um bocado de coisa. Vamos lá. Menino. Eu disse que nós vamos sair daqui montado. O carro vai estar completo. Vamos ver o que tem por aqui. Outro sinalzinho aqui. Será que agora é o motor do carro? O motor está aqui. Bota o pimpante primeiro. Até a lâmpada tem aqui. Pronta. Está aqui. Está aí. É muito sortuda Rapaz É muito sortuda É, valeu Eu sabia Eu tinha desconfiança desse lugar Por causa dessas pincinhas Onde tem pião comendo Será que tu vai achar a comida? Tem moeda Um real Será que a comida nasceu? Será que eu? Menino, um realzinho Meu coprezinho agradece Vamos para a próxima A detectorista cismou em tirar esse papel Eu quero ver o que ela vai achar debaixo desse papel Já achou placa de carro Já achou dinheiro Já achou não sei o que tem mais lá Ah, eu quero ver Eu quero ver o que ela vai achar Vamos lá Eu vou procurar embaixo Embaixo Por aqui Porque ele dormia, comia por aqui Então Sem mais de moeda Debaixo de sair Rapaz Não acredito nisso não Vamos ver Vamos ver Mas você também dizia que eu não achava nada Não foi? É, eu disse que eu não ia achar nada aqui O carro eu achei por aqui É, eu disse que eu não achava nada de baixo É, eu disse que eu não ia achar nada de baixo E a placa é que está no sinal É a placa que está no sinal Vamos lá, esse vai ser alumínio, vai ser alumínio, o que será que será isso aqui? Tem mais coisa lá, isso aí deve ser... O que é isso? Fica aí os comentários de vocês, mas na verdade eu não sei. Eu também não. O que é isso? Agora aí eu não sei o que é não, essa achada aí para mim é inédita. Eu estou sem lhova, passa o dedo assim em cima dele. Não, ele é alumínio mesmo. É alumínio? É, é. Um alumínio quadrado. Pesado. É, quadrado. Não sei nem o que é isso. Uma coisa de alumínio, só não furo porque pode ser para dedo químico. Não, furo não. Vamos botar aqui junto da placa para depois levar. É. O que será agora? Ah, é mais ferro, mais ferro. Foi queimado ali. Alguma coisa queimada. Queimado. Vamos lá. Vamos lá. Agora, agora que tu já matou a curiosidade. Matou a curiosidade. Não sei nem o que aconteceu aqui, ó. Mais sinal por aí? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu baixar isso aqui para ver o que foi que tu achou dessa vez. Os mosquitos estão aqui me chupando. O que é a dentadura da veia fica aqui? Ou do veia, hein? O veia trouxe a dentadura da veia e jogou por aqui. Tu que ficou fixado na dentadura. Tu quer... Sabe porque eu disse que dentadura de veia tem ouro? Tem. Oxe, aqui. Eu vou lá e tiro ouro. Tiro ouro. Já? Está aí. O que será? Está aí na minha mão. Está aí na mão? Está aí na mão. Estou vendo nada. Está vendo nada? Estou vendo. Está vendo? Está aqui, ó. Hummm. Hummm. O que? Pedaço de zíper. De zíper. É um pedaço de zíper. Exatamente. Exatamente. O zíper quebrou-se. Deve ser de alguma botina. É. Zíper de alguma... Uma botina. Uma botina. De alguma coisa assim. Dos trabalhadores. parece que tem mais. Está pitando aí. Tem mais. O que será? Tem. Tem mais. Um pedaço de zíper. Passa o detector. Ou o bicho. Passa o ponte. Aí. Arranca esse bicho com a mão. Não sai não. Sai não. Sai não. Sai não. Que duro. Que duro, mãe. Mas sai. Eu acho que o teu vídeo de hoje vai dar 4 horas de vídeo. Rapaz. Pelo jeito. Saiu. Saiu. Está doido. Endoidou. Hummm. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está aí. Puxando. Dá 4 horas de vídeo, é? Vai dar 4 horas de vídeo. A Maria. O povo nem vai suportar. Mas deixe lá seus comentários. Seus joinha. É, né? É. Quem sabe ser agora a tua boteja. É. Quem sabe ser agora? O detectorista joga a terra para todo lado. Vamos lá. Vou botar a mão nesta pedra aqui. Tomara que não tenha algum escorpião. Cuidado, viu. Você deveria estar com a luva Caiu? Está aqui na mão Caiu, caiu, caiu Olha o que é Olha o que é Mais uma moedinha Mais uma moedinha Meu coprinho agradece Olha Valeu E vamos parar por aqui Encerrar aqui a cama Que a Cris Já está um pouquinho cansada Vamos encerrar por aqui Quero dar um alô Cuidado Para não pisar isso Já estou enganchada Estou enganchada nos matos Venha para cá, para fora Agora está melhor Estou enganchada aqui O chapéu caindo da cabeça Exatamente Cadê a colinha? A colinha do pessoal? Sim Aquela cola para o nome do pessoal? É aquela cola que eu quero mandar um abraço É Já que não decora, né? É, eu não decoro não Eu quero mandar um abraço Para Nômade Nômade detectorismo Nômade detectorismo O Bruno O Bruno Um abraço Bruno Mais um abraço para o detectorismo Lambari Dourado Lambari Dourado O Marcos, né? Outro abraço Que é o Marcos É o Marcos? Marcos Martins Marcos Martins Um abraço aí E mais um abraço para Adriano Barros Do canal Adriano Barros Tem um ainda aí, né? E a amiga Quitéria Que é a Kika Kika Barros Um abraço para vocês Acho que tem mais gente aí, né? Se tem o canal dela Nossa amiga Ailton Sim, tem mais gente aqui Sim, tem mais gente aí na colinha Aí Um abraço Um abraço para a senhora Tem mais gente O Ailton está aí? Tem Diário de um detectorista Diário de um detectorista Glaucio Um abraço Glaucio Glaucio, para você Também para detectores palhoça Victor Capistrano Victor Capistrano Victor Capistrano Victor Capistrano Outro abraço para você Também, né? Também para Ailton Ailton Batista de Souza Um abração para você, Ailton Então, fiquem já todos Já abraçados Exatamente Que o povo aí também Abrace vocês Isso Que o povo abraçem Visite o canal de vocês Também vá no canal De Vida Saudável Dicas e Dietas Dicas e Dietas Também Lá tem muita coisa boa para vocês Um abraço para todos Que Deus fique com todos Um abraço para todos E um abraço para todos Que compartilharem Que dê o joinha Que se inscrever no canal Que assistiram, né? Que deixar aquele comentário Um abração Para vocês Os que assistiram também, né? Os que assistiram E os que ainda vão assistir E os que vão assistir Um abraço para todos Tchau E até Quando o Papai do Céu Nos permitir Um abraço para todos Tchau